. Vejam só a respiração desse animal. . Um ventilador, ó. . . . Vejam só, um pardo suíço, a respiração dele. Agora, olha o zebu que está comendo, ruminando. E o pardo suíço com essa respiração. . Olha a respiração do zebu, nada. Tranquilos, adaptados. O que nós temos que fazer é sair dessa condição de dependência de uso de gado Taurus para os trocos. . 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 Obrigado. Obrigado. Mirem, as DIR estão acompanhando a mestiça, segundo Negra me falou, que elas comem mais porque aprenderam isso com as mestiças. Realmente, olha a bocada que elas estão dando. Obrigado.